Equipa Nacional Sub-19 representou o Timor-Leste no evento Genesis, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro e Japão. Há toda a prestação dia que foi emmanar na Rua Tutirmalu e joga contra Kagoshima United, o score 4 a 0, no Cambodia, o score 7 a 3. Equipa Seleção Nacional Sub-19 durante o ano de preparação Fulantolo Nelaran e o campo Futebol Democracia. O treinador Timor-Uan Eduardo Pereira e o equipa técnico será. O evento é o preparação da equipa nacional Sub-19 e participa do evento BOT-AFF Sub-19 e o plano se realiza na Indonesia Fulantinho-Tiname. O evento é o equipa Seleção Timor-Leste, Tama Grup B, Hamutuk ou Cambodia, Bruni Darussalam no Kagoshima United, Jimmy Fernandes, GMN. Vamos e vamos! Força! Seleção! Força!